Tá enroladinho, ó. Dormindo. Aqui. Desce aqui pra tu ver. Ali, ó. Bem devagar, bem devagar. Tá vendo ali? Eu vou, eu vou pra uma tela. Caramba, velho. Que tenso. A gente vai encontrar um boizão aqui. Ai, tem outra. Tem outra, tem outra. Volta, volta, volta. Tá ali, ó. Morreu. Será que a gente encontra com um zumbi... Cara, que lugar legal, velho. Tem um zumbi em cima dentro, Azarka. Ei, isso aqui é um labirintão. Voltamos pra cá. Vou lutear essa cobra aqui. Eu dropei osso, porque eu não tenho espaço pra carregar. Tem outra escada lá pra seguir. Cuidado. Deve ter mais cobra aqui. Vinte e quatro pedras pequenas. Vinte e quatro pedras pequenas. É, mas aquela escada... Ó, aqui deu pra passar, eu acho, ó. É. O que vai ter aqui? Ó, cobra, cobra, cobra. Ó, não tem. Ai, sai, 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 sai. Tem mais uma na frente. O meu perco é que ele detectar a criatura, pega a cobra também. Ó, achei, achei. Tá, eu acho que não tem mais nenhuma. Já, já. Tá.